Acho que o ideal seria entrar na medicina pela promoção da saúde Pra tirar do corpo mal e por um bom estado mental Não apenas os pacientes, mas também deste animal que vos fala Mas sinto que às vezes a alma cala e faz adoecer em mim cada dia uma nova ala Não sei onde começa, só sei que não terminaram Não sei até hoje quantas partes já gangrenaram ou quantas já mudaram Eu vivo sem saber, mas sei que sequelas deixaram É, se pá, ou não estou sabendo e só estou enganado No fundo, no fundo, posso ser mais um sequelado Aí, fia, quem tem que falar que esses moleques é o porto sério É tipo o síndrome do jaleco branco E de rocha, né? Você fica ruim quando você põe o jaleco Bota o pé, bota o pé, bota o pé De um vestibular que estimula o egoísmo Que faz a mente trabalhar pra decorar E se alienar, não É estudar pra refletir e mudar Só se fazer repetir, repetir, repetir e confiar Bota o pé, bota o pé, bota o pé Nos degradamos ali espiritualmente É, pra então estamos prontos e sermos avaliados A capacidade de cuidar do outro E ainda não foi possível tomar conta nem da gente Julgamento já basta, sua ectoscopia Fora do consultório somos todos melodia Cada um na sua nota e no seu tom Formamos essa música que se chama nação E muitas vezes formamos, replicando este padrão E agravamos a doença de quem buscava ficar São piadas sobre a desgraça pra realidade mudar E em riso transformar o que antes fazia chorar Fazer aí, aí doença, você pode fazer diferente Pense naquilo que te faz mais sorridente Entre de corpo e mente e plante essa semente Se exercite e não é só da esteira, não Cultiva as coisas que merece estar no coração A paz, amor, perdão e a gratidão As energias que saem de nós afetam o outro, meu irmão Viva as diferenças sim, e o preconceito não E aí gente, vamos fazer diferente A paz, amor, perdão e a gratidão Obrigado.